E aí galera, tudo bem? Aqui é o canal da Zoeira Never Ends e esse é o 27º vídeo da série do Terraria. E hoje a gente vai dar continuidade ao progresso do jogo. Bom, como a gente está muito avançado no jogo, não resta muita coisa para fazer no Terraria de progresso. Então, a única coisa que está faltando são os eventos. Bom, alguns eventos no Terraria têm alguma chance de acontecer. No exemplo, o Eclipse Solar, que ele tem 4% de chance de acontecer durante o dia. Alguns outros eventos, como esse que eu vou ensinar nesse vídeo, ele pode ser sumonado com um item de invocação. Semelhante ao item de invocação que você cria para invocar alguns mestres mecânicos. No vídeo de hoje, eu vou ensinar como fazer a Punk Moon e o item de invocação, que é o medalhão da Punk Moon. Que é esse item aqui que eu estou mostrando agora. Bom, antes de você começar a tentar fazer esse medalhão, é importante você saber que você só vai conseguir craftar ele e usar depois que você matar a plantera. Antes disso, você não vai conseguir pegar ectoplasma. A semente da Punk Moon, que é a abóbora, ela vende na NPC. Eu vou lá mostrar qual é o NPC que vende. E para plantar é muito simples. Basta você colocar na grama a abóbora. Mas eu corri até lá, aí eu já mostro. Bom, eu estou chegando aqui na minha casa. Essa NPC aqui, de cabelo verde. Você vem aqui em shopping e ela tem essa semente de abóbora, que é um pouquinho caro para uma semente. Mas basta você capinar um mapa aqui. Opa, capinou demais. Tirar essa grama e você planta ela. É importante você deixar pelo menos uns 3 espaços, porque ela vai crescer. E aqui eu tenho uma plantada. Quando você pega uma, você pega de lote. Você não pega uma, você pega 5, 10. Dependendo do tamanho que ela tiver. Vou voltar lá para a minha casa. Bom, os 3 itens para fazer é... Eu vou passar aí, passando a quantidade na tela, porque eu não sei ao certo. Você vai precisar também de Hollowed Bar. E o mais importante, que é o ectoplasma. O ectoplasma, você só vai conseguir dropar o ectoplasma depois que matar o golem. Então, se você descer na dungeon antes de ter matado o golem, você não vai conseguir dropar o ectoplasma. Tá? Então, para fazer esse evento aqui, você tem que estar bastante avançado no jogo. Tá? É... Agora, para craftar ele... Você basta vir aqui numa bigorna de Ourishikun. Ou equivalente. E você precisa de 35 ectoplasma e 10 soloed bar. Eu vou fazer tudo o que dá. Bom, faltou ectoplasma, porque não tinha muito. E agora, é o seguinte. O evento, ele é muito complicado. Esse evento da Punk Moon. Então, você tem que preparar um local. No caso aqui, eu vou usar esse local aqui, que já segura bastante. Essa lava e a armadura que eu estou usando, eu vou conseguir defender um pouquinho. Agora, vem a parte introdutória do evento. Esse evento da Punk Moon, ele... Para você completar ele, entre aspas, você precisa matar 15 hordas de inimigo. As hordas de inimigo, eu dei uma pesquisada, elas não terminam. Ela passa do 15, ela chega até o 44. Eu vi um vídeo de um gringo que ele chegou até o 44. E foi muita loucura. Então, eu acredito que é infinitamente. E quanto mais horda você tiver avançado, mais inimigo vai vir. Mas, é... O objetivo de fazer esse evento é você dropar esse cajado aqui, ó. Raven Staff. E também, essa folhinha aqui, ó. É a Necromantic Scroll. O meu inglês é muito ruim, mas eu estou mostrando elas aí. E o objetivo principal é você pegar esses dois itens. É... Por que disso? É... Porque eles são itens de invocação. Que dá para fazer um combo muito forte. Mas, chega de papo furado. Já criamos o evento. O medalhão do evento. É... Para você dar início, ele tem que estar exatamente às sete e meia da noite. Ele vai durar até às cinco da manhã. Então, bora lá para o pau. Ó, eu vou aqui aqui. Já vou usar umas poções. Aqui. Vou ter que sumonar os gêmeos ali também. Porque eles dão uma ajudinha. Eu estou usando aquela armadura mais forte do jogo de... De defesa. Porque eu criei... Eu estou com os itens... É... Uns acessórios que dão ataque. Então, eu estou meio que equilibrado. Defesa com ataque. É que não dá para mostrar ali. Mas, a lua, ela está com a cabeça de abóbora. Uma engraçada. Na primeira horda, ela só vem esses monstrinhos mais fracos. Mas, os monstros que eu achei mais chatos... Ai, já está na segunda horda. Nessa segunda horda aqui, os monstros vêm um pouquinho mais fortes. Aí vem esses bichinhos que pula. Bom, estamos na horda três. Bom, é... Por enquanto, está tranquilo. Não estamos tomando muito dano. Essa arena não é a melhor arena do mundo, mas... É... Eu sozinho aqui, eu consegui segurar até a... Aqui... Bom, como eu estava falando, eu consegui chegar até a décima quarta aqui. Nesse lugarzinho aqui, sem ajuda de armadilha. Então, vamos ver se eu consigo... Ter a mesma sorte. Essa árvore aqui, ela é o bicho mais chato. Mas, se você voa exatamente em cima da cabeça dela, ela não consegue acertar muito dano. O tiro que ela dispara... É... Esses foguinhos, eles dão muito dano. Vou usar uma poção aqui. Eu também estou trazendo esse negócio aqui para recuperar o HP. Essa arma lá que a gente pegou na dungeon. Olha, a árvore está vindo lá por cima, meu. Então, lembram do objetivo. A gente tem que pegar o cajado e aquele scroll. Que eles não dropam da árvore, eles dropam do mestre. O mestre só vai aparecer, acho que na sexta rodada, se eu não me engano. Bom, estamos solando legal aqui com a ajuda desse local improvisado. É só realmente tomar cuidado com a árvore, que é a árvore que ela dá bastante dano. Morreu. Vou recuperar aqui o HP com essa arma aqui. Lembrando que todos esses itens que eu estou usando, eu ensinei a fazer no decorrer dessa série. Então, se você assistir desde o primeiro episódio, você já tira isso aqui de letra. A árvore está vindo lá por cima, meu. O único ruim desse evento é que ele acaba muito cedo. Ele acaba tipo 5 horas da manhã. Então, você não tem muito tempo para matar tudo. Mesmo que você esteja muito forte, com uma boa defesa e coisa do tipo, você não vai conseguir ter muita eficiência em derrotar as hordas. Se você estiver em grupo, é muito mais vantajoso. Porque você vai matar os inimigos mais rápido. E dropar mais itens, né? Porque vai vir mais monstros, então... Você vai ter uma chance maior de dropar as coisas boas desse evento aqui. Porque, eu estava dando uma olhada... Algumas coisas... É até fraco, mas... Tem um combo que você consegue sumonar uns 10 minions ao mesmo tempo. E é só com os itens que dropam desse evento. E eu vou mostrar esse combo no final do vídeo. Eu vou mostrar a coisinha overpower que dá para fazer. Se você ficar brincando de... De lua de abóbora. Tá mais... Eu estou dando muito pouco dano nesse... Bom, agora vem a... A sétima rodada, que esse é o mestre que a gente tem que matar. Só tem que matar a árvore ali, porque ela consegue ainda me dar um dano forte. Bom, o objetivo também é matar esse bicho aí, mas... Não pensa que é só matar ele que acaba o evento. Porque ainda tem rodada. Ele vai aparecendo muitas vezes. Vai ter vezes que ele vai aparecer dois desse ao mesmo tempo. Então, por isso que é interessante matar... Opa, estou quase morrendo. Com um amigo seu. Para fazer esse evento. E ele é um mestre. Ele se move que nem o esqueletron. E o gêmeo. Se você ficar circulando ele... Você acaba esquivando do ataque dele. O importante é você ter uma boa asa de voo, né? Uma boa mobilidade também. Não tem segredo. Não tem segredo. Eu ia fazer uma armadilha para esse evento, mas... Como é a primeira vez que eu estou mostrando ele em vídeo, eu quero matar ele no máximo com aquela lavinha ali embaixo. Porque é uma coisa bem simples de fazer. Mostrando que dá para... É brincar nele na raça. Com tudo que a gente pegou até agora. Um inscrito meu, ele me indicou usar a armadura de besouro de ataque. Eu até acho interessante, mas eu sou um cara que eu sempre prezei a defesa. Qualquer jogo que eu jogo, seja MMORPG, RPG, eu sempre gosto de boneco que tenha muita defesa. Tipo, eu adoro um tanker, sabe? Tipo, é a coisa que eu mais gosto de jogar. Então, eu sou meio que paranoico pela defesa. Se eu não tiver uma boa defesa, eu não consigo andar. Ai, meu Deus. Com uma par de bicho aqui, meu. Tomei muito dano. Marreu! O que ele dropou aqui? O que ele dropou? Ele dropou uma arma só, velho. Ah, depois eu... Puta, caiu na lava. Eu deixei muito alta a lava. Então, se o item cair ali, ele acaba sendo destruído. Puta, que burrada, meu. Mas, ó, já viu? Apareceu outro. Só que o mal desse evento é que eu não consigo matar ele muito eficiente. Eu não tenho muito dano para causar. Então, você depende muito do horário. Uma hora vai acabar. Não importa quão forte você seja, você não vai conseguir fazer as 15 rodadas sozinho. Então, se você for fazer esse evento, chama pelo menos uns dois amigos da Steam. Ah, galera. E também, hoje é dia 12, sexta-feira, que eu estou gravando esse vídeo. A Steam está na Summer Sully. E ontem eu peguei o Terraria. Não que eu tenha comprado, mas eu vi o Terraria. Ele estava a R$8. Eu acredito que, nessa semana, ainda ele venha a dar o descontão de 80%, que ele cai para R$4. Que fica mais barato que um refrigerante. Então, é oportunidade, se você não tem o Terraria, de estar adquirindo ele. É um jeito que a gente... Ah, acabou já. Saco. Provavelmente, a gente não deve ter conseguido pegar o cajado. Eu vou ver agora se dropou. Pode ter algumas coisas ali na lava. Vou matar esses fantasminhas. Então, como eu estava falando, se você comprar o Terraria, é uma boa oportunidade de você estar ajudando os desenvolvedores do jogo. Ah, dar continuidade ao Terraria. Porque está para sair o Terraria 2. Eu não sei quando, mas... Depois dessa E3, ele vai ser lançado. Então, é bom ficar de olho na Steam. Porque eu quero muito ver o novo Terraria. Como vai ser. Se bem que eu já liam bastante coisas sobre eles, mas qualquer novidade eu trago aqui. Bom, o que dropou? Nada. Não, dropou sim, dropou. Essa madeirinha aqui. Bom, essa madeirinha, ela dropa da árvore, se eu não me engano. Ela é muito importante. Porque ela faz essa armadura aqui, que eu estava usando ela na parte social. De aparência. Essa armadura, você vai fazer com exatamente 850 madeirinha. Dessa preta aqui. Então, pelo amor de Deus, não faz casinha com essa armadeira. Junta isso aqui, para você fazer essa armadura. Por quê? Essa armadura, ela é fraca. Ela não tem defesa. Para essa altura do campeonato, ela não tem defesa alguma. Mas, o que é de tão interessante nela? Está vendo que eu tenho apenas um gêmeo sumonado ali? Eles são dois, mas ele conta com um pet. Com essa armadura, eu consigo sumonar dois minions. Ou seja, eu tenho quatro gêmeos. E esse... E esse... Negocinho do necromante, que também dropa nesse evento. E eu dei um azar de não conseguir dropar. Se você coloca ele aqui. Você vai conseguir sumonar mais um minion. Ou seja, você tem três minions. Seis gêmeos. Tá, mas acabou por aí? Não. Você tem esse colar. Que você vai comprar no... No NPC. Puxa, eu esqueci o nome dele. Deixa eu mostrar aqui. Ele está lá na floresta. Que é esse NPC aqui, ó. O Witch Doctor. Esse colar, ele deixa você sumonar mais um minion. Tá, mas acabou? Não acabou. Tem também um Paranauê, que é esse... Esse Papyrus Scrab. Que te deixa sumonar mais um minion. Ou seja, você está com um minion infinito. Será que dá pra sumonar mais? Dá pra ir sumonando, ó. Aí você fica com uma horda de minion atrás de você. Mas o minion mais forte do jogo não é nem o gêmeos. É esse corvinho aqui que é o cajado. Vamos ver. Vamos tirar tudo. Vamos tirar a armadura. Pra eles desaparecerem. Tirar essa paradinha aqui. Tirando tudo. Tá, tenho só um minion. Agora eu vou fazer a horda dos corvos. Com todos esses acessórios aqui que eu... Que eu peguei nesse evento do Halloween. Esses corvos... Eles são absurdamente fortes. Eles sozinhos, eles são capazes de derrotar os mestres desse evento tranquilamente. Então... É muito importante você fazer essa lua de abóbora. Pra você poder criar esse combo com a armadura e os corvos. Fora isso, é um evento interessante pra você brincar com os seus amigos. Esse evento ele dá pra fazer tanto no celular. Quanto no Terraria de computador. Quanto no Terraria de Xbox 360. O próximo evento que eu vou mostrar no outro vídeo da próxima semana. Vai ser o evento Frost Moon que é a lua congelada. Esse evento só acontece no Terraria de computador infelizmente. Bom galera, o vídeo foi esse. É a dica de hoje. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Então, até a próxima pessoal. Beijos na bunda. E tchau.